Casa não sei Pode beijar quem quiser Bebeu tanto que der Só não pode no outro dia Vim pegar no pé Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Entra, fica à vontade Bebe, senta, 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 vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Entra, fica à vontade Bebe, senta, 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 vai Fica à vontade, vai A casa é sua Aluguei uma casa na praia Avisei no grupo, acho que vai rolar A bebida todo mundo racha E o de comer cada um vai e leva A senha do wi-fi é tudo pode E o tema da festinha sem moderação Pode beijar quem quiser Bebeu tanto que der Só não pode no outro dia Vim pegar no pé Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Entra, fica à vontade Bebe, senta, 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 vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Entra, fica à vontade Bebe, senta, 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 vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Entra, fica à vontade Bebe, senta, 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 vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai Casa não sei Mas a casa lá nóis vai